Deixa a luz do sol mostrar o meu caminho Viverei feliz sem ter os teus carinhos Eu vou ganhar o mundo, vou mergulhar mais fundo Eu preciso aprender a viver sem você Quero descobrir um novo horizonte Quero ver o outro lado dessa ponte Eu vou virar o disco, mudar todo o cenário É o mal necessário, preciso partir Feito a brisa de um vidro, até não ganho um beijo E o grande amor, a tristeza contida uma dor esquecida E o de sabor, feita brisa de um vidro, até não ganho um beijo E o grande amor, a tristeza contida uma dor esquecida E o de sabor, deixa a luz do sol mostrar o meu caminho Viverei feliz sem ter os teus carinhos Eu vou ganhar o mundo, vou mergulhar mais fundo Eu preciso aprender a viver sem você Quero descobrir um novo horizonte Quero ver o outro lado desta ponte Eu vou virar o disco, mudar todo o cenário É o mal necessário, preciso partir Feito a brisa de um vidro, até não ganho um beijo E o grande amor, a tristeza contida uma dor esquecida E o de sabor Feito a brisa de um vidro, até não ganho um beijo E o grande amor, a tristeza contida uma dor esquecida E o de sabor Feito a brisa de um vidro, até não ganho um beijo E o grande amor, a tristeza contida uma dor esquecida E o de sabor Feito a brisa de um vidro, até não ganho um beijo E o grande amor, a tristeza contida uma dor esquecida E o de sabor